Oi perfeitinhas lindas, meus amores! Hoje vamos para o desafio. Gente, estou indo lá no Brás, passear, bordejar, estou aqui com a minha pena rosa, que agora estou viciada. Gente, estou indo lá no Brás. Ai, papo vaidade, minha linda, deveria ter marcado para te encontrar, mas vai ficar para a próxima, porque eu decidi agora. Eu prometi que da próxima vez que eu iria no Brás, que eu iria chamar ela para a gente ir juntas. Gente, hoje está um calor aqui em São Paulo, 30 graus, tipo assim, vamos derreter, né? Vamos não, é, vamos, porque vocês vão lutando comigo. E eu vou fazer um desafio. Hoje eu estou assim, com vontade de sair batendo perna para a rua, tipo assim, a pessoa não tem um real no bolso, mas quer passear, quer bater perna. E eu adoro, e vocês adoram também, que eu sei que mulher gosta disso, gente, eu sei que gosta. Então, amigas lindas que eu amo, estou pensando, eu vou, eu tenho 200 reais, separei 200 reais, tirei do meu orçamento, que é apertado, 200 reais, cara, mas tipo assim, é muito dinheiro, é muito dinheiro? Não, não é muito dinheiro, porque eu gostaria que fosse 2 mil, mas é 200 reais. E eu vou mostrar, eu vou gastar 100 reais no Brás e 100 reais na 25, e vou ver o que eu consigo comprar. Gente, vou tentar filmar lá para vocês, eu sei que vai ser meio difícil, mas assim, eu vou mostrar para vocês, porque vocês sempre me pedem, principalmente meninas que não é aqui de São Paulo, que morre de vontade de vir aqui, galera, junta uma caravana e vem aqui para São Paulo fazer comprinhas, mulheres, porque sai mais barato. Então, eu vou mostrar para vocês tudo o que eu vou comprar com 100 reais na 25, e tudo o que eu vou comprar com 100 reais no Brás. Então, assim, eu vou bater perna hoje. Gente, vou, vamos aproveitar para malhar? Botei até um short e um tênis, para andar bastante. Então, eu vou levar vocês comigo, bora lá? Então, vamos ver com o que eu compro. Não vou gastar nenhum real a mais, tá? Não, eu vou ser sincerona, gente, eu preciso passar rímel. Eu vou ser sincerona com vocês, tá? Enfim, então, bora lá comigo, vamos ver tudo o que eu vou comprar com 100 reais no Brás e 100 reais da 25 e mais nada. Não vou gastar mais nada, senão, tá difícil, tá difícil para gastar mais. Então, é o que eu tenho, é o que eu vou gastar e eu vou levar vocês comigo. Lógico que nesses 200 reais não vão se incluir a minha alimentação e a minha passagem, tá bom? Vai ser só as mercadorias, mas eu vou gastar tudinho até o último centavo. Depois eu vou voltar aqui e vou fazer a conta com vocês. Então, bora lá comigo, vamos bater perna. Perfeitas, estou indo, a Morita está me levando. Vou pegar o trem, fazer baldeação. É longe, gente, dá uma hora e quarenta, uma hora e vinte até o Brás, uma hora e quarenta até a vinte e cinco da minha casa. Então, é uma bela de uma caminhada. Você gasta aí um tempinho para ir. Mas é muito legal, gente, eu dou risada naquela vinte e cinco, o povo é muito engraçado. O melhor do Brasil, como dizem, é o brasileiro, porque são muito criativos, eles gritam de um jeito, vendendo as coisas, porque eu dou tanto risada, eu não aguento. É uma palhaçada, eu me divirto, eu vou para lá. Sério, tem gente que fala, ah, é perigoso, ah, tem, não sei o que, assalto. Tem, mas tem em todo lugar que é a ideia da sua casa, sair do portão para você ver, dar sopa para você ver se você não... Ó, pum, já era, né? Ou passa aí, dá, é o seu celular. Mas, enfim, só você não vai ficar dando sopa, né, gente? Mas é muito engraçado, gente. Se você não conhece a Vinte e Cinco e o Brás, você tem que conhecer, você tem que conhecer, amiga. Porque é muito engraçado, é muito divertido e você se diverte. Eu me divirto quando eu vou para lá, gente. Para mim, é um estresse, porque eu estou toda risada. É um pessoal, assim, parece que é meio doido, sabe? Gente, deixa eu falar para vocês. Estou aqui no Brás, né, e eu gastei todo os R$100,00, sobrou R$2,00, então eu vou procurar algo que custe R$2,00 para terminar de gastar os meus R$100,00 aqui. Vou mostrar um pouquinho para vocês, um shoppezinho, eu vim aqui, eu não comprei as coisas aqui, eu comprei mais pela rua, pelas banquinhas, porque eu acho muito mais em conta. Mas eu vou mostrar para vocês um pouquinho aqui deste shopping, que tem praça de alimentação, é super seguro e as roupas também é super pagadas. Gente, é o Shopping Albrás, tá? Que eu estou. Então, se você vir aqui, você procura o Shopping Albrás, tá? Não pode filmar aqui dentro, gente. Eu levei uma bronquinha, mas o cara falou assim, ia fingir. Não, olha que linda essa brisinha. Não pode filmar aqui, mas é o Shopping Albrás. Eu estou indo aqui numa lojinha de bijuteria, gastar meus últimos R$2,00. Vamos ver o que eu vou conseguir comprar. Oi, meninas, parei aqui para conversar com vocês. Estou aqui, ó, de frente para a Souza Biju, que é uma loja mais famosa, que vende maquiagem, muito barato, preço aqui na 25, na ladeira Prolígeral. E, acabei a minha meta, gente. Falei para vocês que eu ia gastar em torno de R$200. Eu, junto com o que eu comi, que praticamente foi nada. Não, vou colocar. Com a passagem, eu gastei R$280. Por que R$80 a mais, gente? Porque não dá. Se você ver coisas, se você fala, cara, se eu não aproveitar, eu vou voltar aqui depois. Então, eu acabei gastando R$80 a mais. Então, eu já fiz as minhas comprinhas, já encerrei. Agora, eu vou embora para casa. Quando chegar em casa, eu mostro tudo para vocês, tá bom? Olha aqui, eu vou mostrar para vocês aqui. É a loja Souza Biju, que vende maquiagem e tal. Bem famosa, então, as blogueiras de maquiagem. É a Mauro Bijuteria, que também é muito famosa com blogueiras de maquiagem, tá? E aqui, então, na Praça de Alimentação, é um shoppingzinho, tá, gente? Shopping, ó. Shopping da Ladeira Porto Geral. A saga para ir embora para a minha casa. Não deu para filmar muita coisa para vocês, porque como é eleição domingo, tá um vucu-vucu, o povo se matando para a rua. Então, é isso. E eu volto com vocês depois. Beijo. Hello, pessoas! Acabei de chegar de Paris. Fui fazer umas comprinhas. Mentira, gente! Acabei de chegar lá da nossa feliz 25 e Brás. Gente, eu não saí daqui falando... Eu conversei com vocês, né? Lembra que eu falei para vocês que estavam na Praça de Alimentação? Que eu falei que eu gastei... O meu total que eu gastei não foi 200 reais, gente. Não tem como! Eu poderia mentir para vocês mostrarem as coisas, ter o valor de 200 e mentir, na verdade. Porque vocês não iam saber. Mas aqui a gente fala assim, as coisas na lata. Tá bom? Deixa eu mandar um beijo especial para todas vocês. Estava lendo agora o comentário daquele vídeo que eu liberei falando sobre dieta e vocês sendo sinceras comigo. Uma falou que eu não tenho 1,70m porque eu tenho as pernas trocundas, pernas curtas. Gata, eu tenho 1,70m, amiga. É que essas pernas aqui, ó. Eu fiz 8 anos de academia. Então, é 8 anos que puxei muito ferro e as pernas ficam muito torneadas. Então, dá a impressão que elas são curtinhas. Mas eu tenho 1,70m. Sim, gata! Quem me encontra fala... Nossa, você é tão alta! Viu? Gente, aqui está as minhas compreias! Eu tenho plateias aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês tudo que eu comprei. Coisas que também vai estar na lojinha. Então, se você não foi lá na lojinha ainda, amiga, vou deixar aqui embaixo o link da loja para vocês acompanharem, tá? Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ai, gente! Eu vou mostrar o que eu comprei no Brás primeiro, tá? Levei essa sacola bafo, porque eu não sou obrigada a andar com sacolinha preta. Sacolinha da Vult, que eu recebi lá no evento. Foi no Brás, né? Brás, né? Gravei, vocês viram aí, todo o vlog, né? Tudo e tal. Comprei. Essa blusinha, eu não sei de quem que é, gente. Você vai ser minha. Eu acredito que essa aqui vai ser minha, por causa que as meninas não gostam de blusinha. Peitito assim. Essa blusinha, eu paguei 10 reais nela. Nunca nem vi. Que dia que foi isso? Nunca nem vi que dia foi isso. Alô, cara, nunca nem vi que dia que foi isso. Gente, vai fazendo as contas aí. Pega a calculadora. 10 reais, faz as contas, Pietro. 10. Aí eu comprei essa outra aqui. Vamos ver de que vai ser. Mas eu amei. Essa blusinha. Foi 8 reais. Essa daqui foi no Shopping Obrás. Eu estava gravando no Shopping Obrás e o cara, tipo, veio e falou... Ó, 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 você não pode gravar aqui. Tem que pedir autorização. Aí eu... Não ia lá pedir autorização, né, gente? Fiz umas imagens pra vocês aí, mas é no Shopping Obrás. Tá? Essa blusinha de uma malha muito gostosa. Custou 8 reais. Caso vocês queiram, gente, que eu coloque roupinhas assim na lojinha. Só vocês deixarem aqui nos comentários. Porque daí eu coloco, tá? Tô pensando em colocar blusinhas assim, ó. Lógico que não vai ser o preço de 10, né? Vai ser o preço que a galera vende lá no Instagram, mas... Mais em conta. Tipo, 19. Esses preços assim, tá? Olha que gracinha essa daqui. Acredito que não. Porque é mais dificinho de achar. Agora que ela é mais fácil. Comprei essa daqui de marca Carema pra Nicole. Da Leves. Da Nica, essa blusinha, essa t-shirt da Leves. Eu comprei dois conjuntinhos. Um pra Miria e outro pra Isa. Esse daqui é o da Isa. Que é assim, como as bonequinhas. E eu paguei nesses conjuntinhos... Acho que foi 5 reais. Foi 5 reais. Ó. Vem assim um topinho. E uma calçola. Uma calcinha assim, ó. Paguei nesse aqui pra Isa. 5 reais, tá, gente? Ó. Da Mi. Que fofo da Barbie. Rico todo. Da Mi. A Bita aqui, gente. Olha a calcinha da Mi. 5 reais, gata. Faz as contas aí, amores. As meninas que não moram por aqui ficam doidas, né? Aí eu comprei dois cropped para Pietra. Comprei esse aqui assim, ó. Bem primaverio. Chuta quanto que foi. Esse daqui foi 5 reais. Eu não consigo colocar na lojinha esses tops. Eu gostaria de colocar. Mas acho que eu não consigo. Por quê, gente? Porque é pessoas que vendem. Então você não tem um lugar fixo para buscar. Esse dali de frase, até eu acho que eu consigo. Agora, esses assim não dá. Porque esses aqui são em rua que eu compro. Pessoas que estão na rua, acho que fazem meia dúzia, sei lá. E vai vender, entendeu? Então, eu comprei esse, desse paninho. Eu achei muito bem feito. 5 reais, fofo, né? Comprei esse para Pietra. E comprei esse daqui também, mais noite. Porque ela está gostando muito de enxopo, namorado. Eu comprei esse tipo baladinho. Olha que graça. Miga sua louca. Miga sua adolescente. Que isso é que você está aí, tá? As mulherada aí que tem filhinha adolescente. As menininha pira, né? Nesse tipo de roupinha assim. Bem brigatinha. Não que seja, tá, gente? Estou falando só do estilo de roupa mais sensual. Mas é muito bonitinho, assim. O que importa, gente, é o comportamento, tá, minha querida? Não é a maneira que você se veste. Você pode botar uma saia nos pés. E ser uma bisca, né? Para não falar outra coisa. E você pode simplesmente andar com sua rabeta de fora, querida. E ser uma mulher extremamente séria, decente. Impor respeito. A roupa não quer dizer nada, tá, meu amor? Conheço muitas com saia lá no pé, minha filha. Que pega a marinha e diz outro. Babado. Comprei uma sainha. Mas aí... Porque aquele shortinho que eu comprei ali, de cintura alta, com os botões assim que eu falei que ia ficar pra mim. Acabou ficando pra Nicole. Aqui em casa não tem dona as roupas. As roupas simplesmente vão andando de corpo. Vendo um corpo de uma, tá no corpo de outra. É uma bagunça. Eu comprei essa sainha linda pensando na minha pessoa. Mas eu acredito que não vai servir em mim. Mas ela não é uma saia. Ai, você vai pagar a calcinha? Não, gente. Ela tem o quê? Tcharam! Um shortinho. Mas a Pietra tá olhando com uma carinha. E eu acho que ela vai ficar com essa saia. Eu não sei. Você gostou? A Pietra gostou. Se a Pietra gostou, então vai ser da Pietra. Porque vai ficar muito lindo esse look aqui, ó. Pra você ir pra baladinha. Sainha. A Pietra já ficou aqui e já falou que gostou. Lembra que eu comprei uma blusa branca naquele outro vídeo? Que eu falei pra vocês que eu queria usar ela só. Aí o que eu fiz? A Pietra tem um desse preto. Eu fui lá e comprei um branco pra mim. Dez reais. Gente, essa sainha foi dez reais. Não. Mito. Essa sainha foi quinze reais. Tá? De veludo. E esse aqui foi dez. É tipo um topzinho assim, ó. De renda, gente. Muito lindo. Eu comprei pra usar com aquela blusinha lá. Vamos lá. Vamos lá. Comprei dois conjuntinhos. Um pra Isa e outro pra mim. Comprei esse aqui, ó. Com essa blusinha. Qual o nome dessa bonequinha? Show da Luna. Essa blusinha é uma baby look. Ela estica. Vamos ver se serve na Isa. Mas acho que serve porque a Isa é magrelinha, gente. Acho que vai servir nela. Não sei se não servir fica pra Miriam. Mas eu comprei pra Isa. Eu comprei com esse shortinho aqui, ó. Da Isabela. Bem fofinho. Cada peça, cinco reais. Também gostaria de colocar na loja, mas não sei se eu consigo. Mas lindo. Cada pecinha custou cinco. E esse aqui, que é uma graça, ó. Com essa blusinha macho e urso pra Miriam. Porque eu falo que a Miriam é a macha e o papai dela é o urso. Porque haja paciência, né? Se eu fosse urso, eu já tinha comido essa criança. E comprei um shortinho de corinho. Igual o da mamãe. Shortinho de corinho. De corinho não. Falaram o nome desse... Parece couro. Também custou cinco reais cada peça, tá? Porque a criança sai bonitinha. Fica em casa linda. Por ó... Precinho. Comprei essa blusinha da Coca-Cola. Que ela vai dançar. Aí não tinha blusa branca. É mó difícil achar a blusinha branca. Encontrei essa da Coca-Cola. Também fez cinco reais. Que eu comprei pra ela. Pra Miriam que vai dançar. Aí, pra mim, eu comprei este macacão. Eu amo, gente. Paguei nele trinta e cinco. Ele é de um tecido que estica, assim, ó. A maioria dos meus macacões. Eu achei de uma graça. Aí eu comprei esse azul marinho. Mas tinha vinho, tinha preto, tinha goiaba. Eu peguei o azul marinho. Esse aqui foi trinta e cinco reais, tá? E tudo isso aqui no braço, gente. Gente, eu tô falando. Entre base e vinte e cinco, eu gastei duzentos e oitenta reais. Com passagem, alimentação e esses itens. Ok? Sobrou dois reais. Então, não chegou nem a oitenta reais. Duzentos e oitenta. E eu comprei esse shortinho pra Nicole. Muito fofo. Esse daqui custou dez reais, esse shortinho. Gente, também fui na rua. Também quero muito colocar shortinho assim pra vocês na lojinha. Tá? Eu acho que eu vou colocar, não sei. Olha que graça. Muito lindo, né? Dez reais eu paguei nele. Molinho. Eu tenho um vinho, uma preta e um preto. E a Nicole não queria. Agora falou pra mim hoje. Ah, eu quero. Eu comprei pra ela. Compensa comprar roupinhas baratas assim? Compensa. Porque eu tenho muitas meninas. Então, elas usam muitas roupas. Aí eu fui lá naquele shopping Obras e tava precisando de cinto. Tomei pegando as minhas fuças. Comprei dois cintos. Dois por quinze. Ó. Aí eu peguei um beijinho assim e um marrom. Eu queria um preto, mas não tinha preto. Mas aí eu comprei esses dois aqui. Porque tem umas calças minhas que estão caindo. Aí eu comprei esses dois cintos. Dois cintos por quinze. Tá? E esse cinto eu posso colocar na loja pra vocês, tá? Eu vou colocar cintos na loja pra vocês. E vou colocar também essas coisas aqui. Aí fui, né? Nessa mesma lojinha que eu sempre vou lá. Comprei tiaras. São quatro tiaras lá. Eu paguei dez reais. Vou colocar também, talvez na loja, não sei. Comprei essa aqui, linda. Não tem assim de quem que é, porque a Isabela e a Miriam usam tudo junto. Tem que ter um monte aqui em casa, gente. Porque elas tem que tiara. Olha que linda. Essa aqui, tipo da Minnie. Eu achei muito fofa. Que fofinha. Amarelinha, que elas não tinham amarela. E essa salmão linda. Que a Miriam vai usar ela na festa. Né, Miriam? Eu vou usar essa aqui, ó. Aí comprei umas bijus. Que vou colocar na loja também. Algumas peças, tá? Então, eu comprei essa aqui, ó. Vai ter na loja igual, tá? Caso vocês queira. Na loja tem também, tá, gente? Ó. Que coisa mais linda. Vem com brinco, tá? É um colar de três. E vem com brinco pra gente arrasar. Na biju. Sim, isso é escândalo. Esses brinquinhos também. Vai ter lá na loja. Amarelo, verdinho. Azulzinho, branco. Várias cores, tá? Vai ter na loja também, ó. Esse tipo de brinco assim, ó. Também. Olha que lindo, gente. Com uma camisa branca. Ele é super levinho. Pra você, amiga. Arrasar no verão. Arrasar na biju. E olha também que lindo. Também vai estar na loja. É um kit de pulseira com brinco, ó. Pulseiras rosas. Pulseiras lindas. Pulseiras de várias cores. Tá? Vai estar lá na loja também. Isso. Foi o que eu gastei lá no Brás. Eu comprei essas coisas. Agora eu vou mostrar pra vocês. O que eu comprei lá na 25 de março, tá? Aí eu fui na 25, na verdade, gente. Atrás dessas bestas benditas, saia aqui. Porque no shopping da minha cidade tá super caro. Tem no shopping, tá caro. Porque a amiga vai ter a dança da... A festa da primavera. Aí eu quis comprar uma sainha assim, bem coloridinha. Pra ela usar. Aí tinha que sair com uma camisetinha branca lisa. Eu vou ver se eu consigo uma camisetinha branca lisa. Caso não, ela vai com essa da Coca-Cola. É sábado agora. E olha, gente, que... E tem vários estilos, gente. Um mais lindo que o outro lá. E a Miria vai arrasar, né, Miri? Sim. Com essa sainha, gente. Olha que coisa mais linda. Pra ela dançar. Aí ela vai usar essa... Essa tia. Comprei isso aqui. Daí eu fui lá. Daí eu gravei pra vocês. Que eu fui na... Souza Biju. Que é uma lojinha que eu, tipo, amo de paixão. Vem de maquiagem. Eu fui lá, na verdade, atrás de três itens, né. Primeiro eu comprei esse elastiquinho. Porque aqui em casa, né, a gente praticamente come. Isso aqui é maravilhoso. Porque ele não tem... É costura. Então, não arrebenta com o cabelo. Custa um real. E vem vários, ó. Vários. Aí eu comprei... Eu vi um vídeo de uma... De uma menina. E eu vi essa... Ela testando essa... Essa buchinha aqui. Ela custa três e cinquenta. É uma esponjinha da Real Love. Aí eu fui lá e comprei. Ela já é bem molinha. Mas ela colocou na água. E ela ficou gigante isso aqui. Então, eu vou... Eu comprei, né. Pra poder ver se é mesmo. Tudo isto que diz. Ó. Três e cinquenta custou, tá. Eu adoro pra poder... Não marcar a base. Comprei uma coisa que eu estou viciadinha. Que é o quê? Cílios. Vai ter lá na lojinha. Então, corre lá. Que eu já tenho cílios na lojinha. Eu paguei onze e noventa nessa cartela de cílios. E é base transparente. Deixa bem natural. Deixa meus olhos lindos. Porque eu estou viciada, né, Pietra? E fui lá atrás do quê? Um fixador de maquiagem, gente. Isso aqui salva a vida. Eu tenho bruma. Tenho negócio da Ruby Rose. Mas a gente gosta do negócio que gruda a maquiagem na cara da gente. Então, isso aqui, ó. Né? E, ó. Não. E, ó. O negócio da Ruby Rose ter isso aqui. Eu amo Ruby Rose. Ó. Isso aqui, ó. Eu fiz a maquiagem de manhã. Ainda estou com maquiagem no rosto. Então, imagina. Usando isso aqui. E depois passando um fixador de maquiagem. Esse fixador custou dez reais e cinquenta. Por último. É. Peguei duas. Por quê? Estava assim. Cada uma sete reais. Duas por dez reais. Ó. Eu falei duas caneca por dez reais. Brincou? Tá tirando o sarro com a minha cara? Não. Não estava. Aí, essa aqui da Dora Aventureira. E do Bob Esponja. Gente. Eu vou tirar aqui pra vocês verem. Que gracinha. De vidro. Tinha de coisa de plástico lá também. Por esse valor. Mas, eu quis de vidro. Olha que amor, gente. Duas caneca. Maravilhinda. Pesada. Da Dora Aventureira. Pra tomar chazinho. E a amiga tomar o quê? Da Nune. Não pode quebrar. Que é de vidro. Gente. Eu amei. Precisa dar de presente. Olha. Eu vi na caixinha. Adorei. Arrasou. E essa aqui do Bob Esponja. Que eu comprei só porque minhas unhas estão amarelas. Que eu falei. Olha. Tô tirando uma foto assim. Tirando uma foto. Segura na caneca. Casinha amarela. Ai. Que close. E a caixinha. Caixinha tão bonitinha. Que não é vontade de jogar fora. Olha que linda as caixinhas. Duas por 10, gente. Pensa. Que babado. Muito barato. Só não coloco pra revender na lojinha. Porque é vidro. Senão eu colocaria. Gente. Foram essas as minhas comprinhas. Então o total eu gastei 278 reais. Mas eu paguei a passagem. Três passagem. Tá? Comi. Não comi. Né? Mas comi. Não gastei lá. Nem gastar isso com alimentação. Mas assim. Um grande beijo. Fui com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.